Viajes Traveleiro E hoje eu vou mostrar pra vocês um dos maiores resorts All Inclusive do Nordeste Ele fica em Porto de Galinhas e se você gosta de comer e beber, se prepara Isso porque são 12 bares e restaurantes espalhados por todo o hotel Todos eles inclusos no pacote Fora isso, você vai aproveitar mais de 7 piscinas, spas, jogos, atividades e claro né Olha esse mar, bem coladinho no Enotel Ele é tão grande que ficamos 7 dias pra aproveitar cada pedacinho desse paraíso E você, ficou com vontade também? Conta aqui pra gente